Hoje nós vamos tentar passar a noite em um porão. Já estamos aqui no supermercado pra gente comprar tudo que a gente vai precisar. A gente tem que comprar bastante coisa pra gente conseguir passar a noite de uma forma muito divertida e comendo coisa gostosa. Então vamos lá, meu bem. Eu acho que aqui não vai ter nada que a gente quer, não. Vai, amor. Pega um biscoito que você gosta aí. Ó, vou pegar um desse e um desse. Boa. Eu vou pegar um desse e um desse aqui, ó. Vamos pegar também, amor, refrigerante. Isso é uma coisa muito importante pra passar a noite. Como tem que passar a noite sem tomar um refrigerante? Um refrigerante pra mim e pra você. Pega a água também, porque a gente pode ficar com sede. Rapaziada, eu vou aproveitar que a Natália não tá aqui e vou pegar um energético, amor. Ela não tá querendo que eu fico comprando energético. Mas como ela não tá aqui, eu vou aproveitar e vou levar. É, tava caído. Não, ele tava caído. Só esse, amor. Por favor, só um. Por favor. Só um. Tá. Obrigada. Compramos nossas coisas pra gente passar a noite no porão. Vamos lá pra casa, vamos preparar tudo que a gente vai precisar. E vamos direto pro porão, mano. Eu confesso que eu tô com um pouco de medo, mas vai dar tudo certo. Vambora. Já chegamos em casa. Agora eu vou pegar tudo que a gente precisa pra passar a noite lá no porão. Vou pegar aqui uma lanterna. Vou pegar aqui esse tripé. Vocês vão entender por que que eu vou pegar isso. Vou pegar essa luz de LED. Toda luz é bem-vinda num porão escuro. E coloquei algumas outras coisas dentro dessa mochila. Que também vão ser muito necessárias nessa noite que a gente vai passar no porão, tá? Vou chamar a Nathalia agora e a gente já vai direto pro porão. Eu tenho certeza que vai ser um dos desafios mais tensos que eu já fiz. Chegamos aqui já pra entrar no porão, né, meu amor? Sim, eu tô nervosa. É essa porta aqui, ó. Abrindo essa porta, a gente chega no porão. Quero desistir. Não, não pode desistir. A gente só vai passar a noite. A gente monta a nossa barraca e passa a noite tranquila. Olha só, a gente tem um monte de coisa gostosa aí na sua mão, ó. Vai dar tudo certo. Eita. Vai lá, meu bem. Ah, vai ter mera. Ai. Nossa, essa porta faz barulho, hein? Vamos lá, cuidado que aqui pode ter barata e rato, tá? Isso aqui não é uma experiência muito boa, sério. Agora é só eu e você aqui nesse porão. Olha só, rapaziada. Eu já mostrei pra vocês algumas outras vezes, mas aqui fica várias coisas armazenadas, tá ligado? Olha isso, mano. Olha a entrada pro porão. Tá preparada, meu amor? Não tá preparada? Tem esse outro porãozinho aqui também, ó. Que a gente sempre quis saber o que aqui tem lá no final, mas a gente nunca teve coragem de entrar, né, amor? Sim. Será que é hoje que a gente vai entrar? Melhor não, né? Eu quero que passe logo a noite e acabou de começar. Vamos lá. Olha isso, tá chovendo e tá dando pra ver as gotas. Vem com cuidado, tá? Ai, ai, ai. Nossa, foi mal. Tinha um degrau meio solto. Tô com a luz aqui no porão só pra vocês terem uma noção de como ele é. Olha isso, cara. Tudo abandonado, velho. Essa luz aqui tá ajudando bastante. Isso aqui não é uma lanterna, tá? Caramba, quando essa luz tá na minha cara, eu não consigo ver nada, mano. Fica tipo assim, ó. Desse jeito. Vocês tão vendo alguma coisa? Pois é. Com a luz fica bem melhor pra gente ver. Não, eu tomei um susto com você, meu amor. Eu tô fazendo assim por um suibixo. Ah, relaxa, meu bem. Pelo amor de Deus. Eu tô de chinelo pra você ter uma ideia. Vamos explorar esse porão e vamos tentar encontrar o melhor lugar pra gente armar a nossa barraca provisória. Fechou? Aqui tem um cantinho. Tem inclusive bicicleta velha. Tem umas coisas meio jogada velha aqui. Olha isso, mano. As cadeiras todas jogadas, tá ligado? Uns armários meio desmontados. A gente pode montar barraca em qualquer lugar desse, você sabe, né? Isso aqui é tipo uma terra com uma brita. Olha isso, mano. Um monte de madeira jogada no chão. O que que é isso aqui, amor? Pô, será que é um forno? Parece um forninho, só que tipo, ele tá estragado. E aí, meu bem? Que lugar que você acha que a gente fica? Acho que o lugar que eu sei, que a gente ia achar mais tranquilo. E onde você acha? Tem duas portas ali, ó. Bem, mas bem bizarras. Uma caixa de brinquedos. Algumas outras coisas jogadas aqui também, tá vendo? Mô, acho que aqui é um bom lugar. A gente não precisa ficar num lugar muito escondido, né? Vocês lembram que eu falei que isso aqui seria útil? Vai ser útil agora. Eu vou usar isso aqui como se fosse a estrutura inicial da nossa barraca, entendeu? Agora já tá no jeito de a gente colocar esse pano aqui, ó. Será que esse pano dá tamanho, meu bem? Eu acho que sim. Mas você não acha melhor fazer a entrada da barraca pro lado de cá? Vai ser, oito. Ah, tá. Eu estico assim, ó, coloco o tijolo. Nós, foi útil? Pô, tá ficando bacana. Tem alguma coisa de dentro, não, né? Olha só, meu bem, como é que tá ficando o negócio. Uh, olha isso, rapaziada. Estou dentro da nossa barraca. Ai, meu Deus, o pano tá... Ela é uma improvisada, mas tipo assim, eu acho que vai funcionar. O que você acha? Eu também acho que vai funcionar. Então vem, entra aqui agora você. Olha só, rapaziada, a Natália tá aqui também comigo. Ô, eu gostei da nossa barraca, ficou bacana. Juro, dá pra passar a noite aqui tranquilamente? Sabe o que dá pra gente fazer? Tomer alguma coisa. Verdade. Tem um monte de guloseima, pega aí. Nossa, o que você quer? Abra um sacadinho aí pra gente comer, não. Vamos. Ó, eu tô até esquecendo que eu tô dentro de um porão totalmente escuro e macabro. Olha aqui, véi, salgadinho. Você sente mais alguma coisa? Ó, eu acho que só tá faltando um filme, meu bem, e eu trouxe um filme. É verdade, a gente pode assistir um filme. Temos comida, temos filme, temos tudo, cara. É, acho que a gente não vai poder assistir o filme, não. Aqui não pega sinal. Aqui é completamente isolado, esqueceu? Pior que é verdade. Não temos sinal de internet aqui, rapaziada. Ah, véi, sério mesmo, a gente tá agora completamente desconectados do mundo, véi. Que isso? Que isso? Foi um barulho lá fora. Ai, meu bem. Foi um barulho no porão. Que isso? Fora da barraca. Meu Deus do céu, meu bem. Ai, meu bem. Meu bem, olha lá o que que foi, uai. Como assim? Olha lá. Você tá doida, amor? Não vou lá olhar quem que foi, não. Vamos ficar aqui de boa. A gente tá dentro da barraca, a gente fica aqui, dorme, passa a noite e esquece isso. Não, amor de Deus. Eu não vou conseguir dormir com esse barulho. Você tem que olhar. Amor, pelo amor de Deus. Foi fora da barraca, cara. A gente tá protegido aqui dentro, a gente tá tranquilo. Meu bem, isso é só um pedaço de pano. Vai lá olhar. Eu vou porque senão você não vai conseguir dormir, eu sei como é que você é. Tá. Meu Deus do céu, que barulho que foi? Deve ter sido algum bicho, peraí. Gente, eu confesso que eu também tô bem apreensivo com esse barulho, mano. Não faz sentido ter dado um barulho, mano. Deve ter algum tipo de bicho aqui, por aqui, tá ligado? Tipo, algum animal. Será que foi aqui dentro desse monte de amontoado de coisa antiga? Olha o tanto de coisa velha aqui, mano. Olha, parece uma caixa registradora. Eu já mostrei isso aqui outras vezes, tá? Meu Deus. Meu Deus. Teve outro barulho. A Natália tá lá, ó. Não sei se tá conseguindo ver uma luz ali dentro da barraca. E o barulho foi mais profundo lá. Eu vou lá porque você foi um bicho, mano. Sei lá, a gente não vai conseguir dormir enquanto eu não ter certeza que isso é um bicho, tá ligado? Um animal que entrou aqui e, sei lá, mano, tá assustado com a gente, tá ligado? Ai, velho, que lugar estranho, mano. Pra que que eu resolvi também passar a noite aqui do nada, velho? A Natália tá aqui. Amor, tá tudo bem aí? Tá, tô muito bem. Você ouviu o barulho de novo igual eu? Ouvi. Pois é. Pior que aí tem um monte de coisa amontoada, mano. Um monte de coisa meio jogada, tá ligado? Olha que bizarro. Que isso? Que? Que isso? Eu vi alguma coisa passando ali, mano. Pode ter sido um animal, mas é grande, tá, amor? Eu vou lá olhar o que que é, eu não sei, mas alguma coisa passou ali. O negócio passou simplesmente daqui pra lá. Então provavelmente tá lá. Olha isso, mano. Não tem nada aqui, velho. Deixa eu ir lá, mas a Natália... Que que é isso? Que que é isso? Eu te vi. Eu te vi. Pode sair daí. Pode sair daí que eu te vi. Tem alguém aí. Pode sair daí que eu vi. Eu sei que você tá aí, não tem mais pra onde você correr, não. Ah! Ué? Amor, você não viu ninguém aqui passando? Você tá falando sério? Sério. Tinha uma pessoa aqui agora, ó. Tava bem aqui, ó. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Isso. Fecha, fecha a porta. Isso. Eu vi alguém, eu achei que era um bicho, mas não era um bicho. Sabe por quê? Porque tava em pé. Tava em pé e tava me olhando enquanto eu tava procurando. Eu tava procurando um animal, alguma coisa. Achando que era um animal escondido, sei lá, assustado. E parece que a pessoa tava olhando pra mim. Tá. Eu quero ir embora. Amor, como que se a gente vai embora? Não, não tem. Tudo bem, a gente pode até ir embora. Só que você vai ter que sair da barraca e vai ter que passar por ele. Você vai animar? Você vai querer? Eu prefiro do que ficar aqui, passar a noite aqui. Tá bem bizarro e eu tô ouvindo outros sons. É amor, faz o seguinte, pega as comidas, pega o que a gente puder aí, pega tudo que você puder e vamos embora. Pode ser? Deixa essa barraca aqui e sei lá, amanhã durante o dia a gente volta aqui pra buscar. Pode ser? Vamos lá, a gente vai ter que correr, tá? Saindo da barraca a gente vai correr. Isso, pega tudo, pega tudo que você puder. Um, dois, três, vai. Vai, 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 vai. Corre, corre meu bem. Pode tá atrás de você, pode tá atrás de você. Vai, 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 vai. Amor, você não tem noção do que eu vi, véi. Era uma pessoa, eu tenho certeza que era uma pessoa. Não, tem como, meu bem. Eu tava lá do fundo, procurando, e aí simplesmente eu vi alguém escondido atrás da porta. E se for alguém que tá morando lá no porão escondido? Ai, amor, não fala um trem desse não, véi. Pior que faz sentido. Porque era alguém, tá ligado? Parecia que a gente tava meio que no território da pessoa. Sendo que na verdade não é. Ele é o porão, tá ligado? É o porão do prédio, não faz sentido. Será que tem um morador inesperado no porão? Ai, que coisa bizarra. Não tem condição, amor. Cancelado o desafio, mano. Cancelado. A gente vai voltar pra casa. Eu vou analisar isso direitinho, véi. Eu vou analisar isso muito direitinho. Porque, sinceramente, eu quero muito descobrir se tem alguém morando nesse porão. E eu vou descobrir isso. Pode ter certeza que eu vou. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto